Demonstrando a minha fé A minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas demenção padroeira Dessa gente brasileira Que me faz batalha Venha, venha Eu vi aqui me ajoelhar Venha, venha Pra acertar a espada do mar Venha, venha Eu vi aqui me ajoelhar Venha, venha Pra acertar a espada do mar Demonstrando a minha fé Consumir a minha fé Pra fazer minha oração Venha, venha Venha, venha Que quer paz pra trabalhar Que quer paz pra trabalhar Venha, venha Eu vi aqui me ajoelhar Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Eu vi aqui me ajoelhar Venha, venha Eu vi aqui me ajoelhar Venha, venha Venha, venha Venha, venha Eu vi aqui me ajoelhar É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é.